e aí galera beleza meu nome é mestres que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez galera um vídeo diferente mas contando ainda com o meu amigo galera hoje nós estamos aqui é um open beta né gomes open beta é um beta do beta test justamente foi o jogo que não foi lançado é não foi lançado ainda galera você tem que se inscrever lá para os caras selecionar e sei lá se ele seleciona ou seleciona todo mundo né esse é um jogo galera que o recruta me indicou e a gente está aqui testando pessoal não é isso gomes nós jogamos nós jogamos umas três partidas lembra umas coisas aqui do jogo para ver se a gente entende eu não tô entendendo nada ainda mas galera o jogo se chama heavy metal machine e a trilha sonora galera eu particularmente gomes adoro heavy metal eu prefiro um rock and rollzinho mas o heavy metal cai muito bem também sabe já tive minha fase heavy metal heavy metal na veia mas galera é o seguinte esse jogo como é que é gomes ele é uma mistura de que de paladins é uma mistura de paladins junto com rocket league com rocket league e mario kart co-op galera é o seguinte ele é um jogo que você tem que pegar uma bomba e levar a bomba até o a base do adversário por isso que o console parece paladins mas você faz isso com o carro por isso que é o rocket league e os carros têm habilidades por isso que é o mario kart mas lembra lembrando que é um jogo totalmente brasileiro isso que eu ia falar agora agora você acredita galera esse é um jogo que foi desenvolvido por brasileiros pessoal então o jogo ele é todo em português né a narração é inglês né gomes que tem um narrador lá da partida e tal sim sim mas o jogo galera é um projeto de brasileiros assim e o gráfico tá bem legalzinho né gomes tudo é com o jogo o jogo tá começando é mas enfim bora testar uma partida vamos é mais que isso galera a gente não sabe explicar o que nós ainda estamos tentando entender como é que a gente também tá bom mas o que a gente sabe por enquanto que está liberado para a gente só o praticar aqui só contra bots né gomes é e o que a gente sabe até agora é o seguinte galera existem são quatro categorias gomes ou três é só quatro 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 é suporte o transportador o dano né que dá dano e o carregador é isso um que empurra os outros os outros então é isso aí galera o transportador é um carro mais veloz que pega a bomba para correr com ela o suporte é o suporte é o que dá o né healing para as equipes da equipe enfim o dmg ataca galera o carregador tira galera da frente enfim é por aí são três são três não são quatro não são três é o suporte o transportadores e os interceptores que nesse caso é que é que eles que empurram os caras uns empurram os caras o outro leva o onde que eles que levam uma bomba e os outros é o que os que estão suporte da da vida para os colegas agora eu vou de dano como se vai de que é tudo transportador tá então vamos lá aqui a gente escolhe pessoal eu não sei se isso aqui é sempre assim né é aqui é sempre assim escolher a posição que quer começar é claro que a gente como tá a jogar contra boots a gente pode escolher qualquer uma é mas nem sempre vai ter acesso à primeira nem à segunda e vamos lá por enquanto pessoal só tem essa pista né gomes pelo menos a gente só jogou nela né é o jogo como ainda está em desenvolvimento e lembrando não não liguem aquilo que a gente falamos do que é que liga não tem nada a ver é só uma brincadeira só uma brincadeira não é bem a sério é porque a gente mesmo tá tentando entender negócio jogo se tenta classificar classificar aí nos outros jogos ao carro do gomes galera ó ó aí ali a gente larga a bomba fica aqui pessoal então a gente tem que vir pegar a bomba e correr com ela para base ao gomes ó carro como tem uns turbo do lado e galera a jogabilidade desse jogo também ela é um pouco diferente né gomes a gente está estranhando para caramba porque você controla o carrinho todo no mouse galera olha eu esqueci de largar você também né e tem as habilidades que é no no e ó nosso time pegou a bomba eu tenho que atacar os cara o 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 lato dando danos cara ele acabou meu especial para defender e perder uma bomba aí galera a setinha vermelha ali ó que estamos vendo na frente indica a câmera onde ela está e com quem que ela tá então com ela está vermelha quer dizer que está com outro time certo e não ter que ir lá e destruir aquele carro lá e pegar a bomba dele termos 25 muito complicado de cada lado é bem difícil muito complicada Cadê o cara? Se eu pegar um caminho errado aqui, vamos... Oh, oh, cadê? Sabes qual foi o meu problema? É que eu fui mudar as teclas. Eu fui mudar as teclas do... Só que o problema é que o movimento é todo no mouse, à mesma. Oh, pegamos a bomba, pegamos a bomba. Cadê? Eu tenho o quê? Eu tenho o W. O W faz o quê? Uh! Acertei um tiro no cara aqui, Gomes. Oh, eles pegaram a bomba do nosso carro. Eu não estou entendendo nada. Nossa, o cara me acertou em cheio aqui. Oh, com o down aqui do tiro, tinha que ser menor, cara. Eu não reparei, Gomes, se quando você escolhe, o cara fica... Ih, entregaram, galera. Chegaram nossa base. Eu não reparei, Gomes, se quando você escolhe fica... Eu não posso escolher mais o campeão. Você reparou? Ah... Ah, se dá pra alterar o campeão? Não, a gente não pode escolher o mesmo, né? Não pode, não, né? Ter dois iguais no time. Ah, não. Eu se por acaso não reparei. Ah, eu também não reparei, não. É, galera. Começamos perdendo pelos botes. Vamos lá, vamos lá. Eu já joguei com esse aqui, nossa, achei horrível. Ah, esse aqui foi o que eu ganhei. Um pequeno problema. Não comprei nada. Peguei o carrinho. Aham, tô ligado, tô ligado. Tô tentando dar dano nos caras aqui. Oh, mas dá pouco dano, cara. Nossa, eu vou morrer. E eu peguei a pista errada. E aí, tô chegando aqui. Vai, vai, vai. Não, perdi a bola. Oh, meu Deus, Gomes. Não, perdi a bola. Ah, fui botar. Ah, ele também tava morro aí. Não tem, eu não... A gente não tem esse ponto. E aí, vamos rir. Nossa, que confusão, galera. É, tá difícil de entender ainda, né, Gomes? Como é que funciona as coisas, quem é quem. É. É, porque aqui, aqui tu pode andar pro mapa todo. É, eu vou tentar pegar a bomba pra mostrar pro pessoal depois como que fica a pista pra quem tá com a bomba, sabe? Porque é o seguinte, galera. Quando você tá com a bomba, esses atalhos que eu pego aqui... É, você não pode pegar. Pegar uma bomba, pegar uma bomba. Outra coisa que a gente não descobriu também é como roubar a bomba, né, Gomes? Eu acho que é só matando os caras. Não é, agora o cara do nosso time pegou a bomba sem matar aqui o cara. Será que é no espaço? Que tem lá passar a bola? Ai meu Deus, dá pra lá. Olha a bola, olha a bola! Nossa, eu não tive de nada. Cadê, cadê? W, W. W, ai meu Deus, tô apertando e é um, Gomes. Meu Deus, como eu tava incidindo! Opa, deu uma lagadigue. Ah, sai pra lá, maçarico. Pô, eu quero jogar com esse maçarico, velho. Esse é OP. Meu Deus do céu. Ah, tô com um especial. Ah, eu dei um golpe no cara, o cara perdeu a bomba, você viu? Não, eu tô perdendo aqui no mapa. Meu Deus do céu. Olha, tem bola! Você que pegou a bomba? Aham. Ai, vai, vai, vou matar, vou matar. Ai, tem um corto quase mojeno. Perdeu não, né? Não, não. Uh, matei um! πειada. Uh... Um. Meu Deus do céu Cuidado com os negócios vermelhos aí Esses negócios vermelhos, galera, é fácil perder a bomba Nossa, só tem vermelho atrás do C. Gomes W, W tá pronto Ah não, não vai! Não, o galera tava escondido Meu Deus, perdeu no final, Gomes Oh, e tava com pouca vida, ninguém me deu vida Nós temos suporte? Temos E agora eu errei o especial ali Oh, mesmo ali no fim Agora eu fiquei triste Ih, morri na lava lá O cara roubou Caralho Caralho Cadê, cadê? Pra cá, pra cá Oh, essa parte aí tá mais raninha Cadê o cara do nosso time? Oh, meu Deus, perdeu Eu tô especial Eu também Ah não, tem não Meu Deus, perdeu, perdeu Eu acertei ele Eu acertei ele um ali, sem querer Eu acertei Olha o meu especial Nossa, eu tirei pro nada ali Vou dar uma volta aqui Tem um aqui que tá doido atrás de mim Oh, roubar Roubar, roubar Vamos lá Uh Uh Turbo, turbo Isso Ajuda o cara, ajuda o cara Beleza, beleza Uh Uh, errei Uh, errei Não agora Nossa, eu tô tomando dano pra caramba Olha Uh Uh, o nosso cara chegou Oh, viste que foi o mesmo carro que tu andaste? Aham Eu acho que esse cara que é bom pra levar a bola É o Little É, eu acho que esse carro é o melhor pra levar a bola Galera Se querem ganhar o jogo, usem esse carro O mestre usou esse carro e ganhou Consegui levar a bola duas vezes, galera Duas vezes A bomba Não é a bola agora, é a bomba A bola é no Rocket League É a bomba, a bola Oh, meu Deus E aqui, galera Tem um esquema também de cartinha aqui, ó Só que eu não sei direito o que é que faz Ah, não Mas vou comprando aqui Porque... Melhor que nada, né, Gomes? Oh, meu Deus Derrapei, Gomes E o Gomes ficou parado É, eu tava comprando a cartinha Ah, o cara roubou a bola O cara roubou a bola O cara roubou a bola Oh oh, olhe para o botão do seu lado! Oh, o cara aqui, a... 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 Oh, matei alguém ali, oh! Roubei bola! Roubei bola! Não volta, Gomes! Ah, vou! Oh, o cara de dancinho pegou a bola! Tô quase matando um! Matei um! Boa! Boa, Mestre! E aí galera, o Mestre tá aprendendo melhor do que eu! Oh, vou matar outro, vou matar outro! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Uh, disparei agora por nada! Vai roubar a bola! Cadê, cadê? Uh, acertei o tiro aqui! Eu ainda não entendi, foi... os caras colocam umas cenas no chão! Colocam o que? Tipo umas bombinhas no chão! Uh, agora me mataram! Mas deve ser a habilidade de algum, especialmente, não? Nossa, é muito difícil controlar esse carrinho, galera! É... Eu acho que é... Eu não sei se ficou claro pro pessoal... O bom é que o controle... Eles entregaram? Entregaram! É porque assim, galera... O botão direito do mouse acelera... O botão esquerdo da ré, ou freia, né? Uhum... E você controla o sentido mexer no mouse! É... Então é diferente, né? Porque todos os carrinhos que a gente conhece... Jogo de carro é... É... W, A, S, D, né? Pô, eu até pensei que era W, A, S, D... Mas afinal... E na verdade, o Q, W, E e R são os especiais... Acho que depois falo de trocar esses aí... Nossa, esqueci de comprar, Gomes! Só um escudo muito doide aqui... Uh, agora eu larguei bem, hein? Larguei bem... Já peguei a bomba... E vambora... Já liga um turbo aqui... É... Aí já pode mostrar a galera como é que... Ah, é... Aí, pessoal... Isso mesmo aqui, ó... Vocês tão vendo essas linhas amarelas aí, pessoal? Então... Isso aí é que eu falei que eles fecham a pista... Então você é obrigado a... A dar mais voltas do que o resto da galera, né, Gomes? Uhum... Já liga um turbo de novo... Faz a curva... Boa! Uhum... Uhum... Minha seta enchei agora aqui... Nossa Senhora! Calma, calma, Fioco te esparei... Uhuhu! Entreguei! Ei, mestre... Um cabaninho de pau... Um cabaninho de pau... Um cabaninho de pau... Um cabaninho de pau... Olha... Lá vai o mestre descendo a rua da Zavalina... Ele deve ser o quê? Então não há aquela... Como é que é aquele? É... Lá vai o... Como é que é? Lá vai o... Jorge, não é Jorge? É aquele da tia... Que vai descendo da rua... Com o carrinho de pau... Não sei... O que é isso não, Gomes? O dano é aumentado em 8%... É o mesmo? Ah, dá pra ir comprando vários Gomes ali, você viu? Sim, eu comprei vários... Oh! Peguei a mãe de largar nesse negócio... Eu ainda não... Corre, corre, corre... Liga o turbo... Isso... Dá uma afastada do cara... Opa! Liga o foguinho agora... Isso aí começa a dar um dano no cara... Eu tô ao contrário de vocês... Nossa Senhora! Tira o maçarico... Tira o maçarico... Tira o maçarico... Ai, ai... Passei no vermelho... Vixe, agora eu... Eu não vou falar que eu não vei não... Porque eu tô no banco todo, né? Hahaha... Nossa... Não agora... Eu ainda tô errando as teclas, Gonçá... Eu me acostumei com elas ainda... É? Uh... Explodi na lava... Ih... Fui pra lava, galera... Cadê o Gomes? Não acha o Gomes aqui... N... O Gomes morreu também? Eu morri... Hahaha... Pega os caras na contramão aqui ó galera... Não... 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 Morreu... Derrota... É... Gomes... Parada é? Aí... Uma coisa que nós não falamos, né Gomes... Tem que entregar a bomba três vezes galera... É... Entregou três vezes... Ganha a partida... E lá foi a nossa estátua... E lá foi a nossa estátua do Rock'n'Roll... Deus do Rock... É... E o jogo não é fácil não... Não é fácil não... O jogo é meio... Complicado de jogar... Né... A gente tá... Ralando aqui pra conseguir... Seguir os caras, né Gomes... Os bots... Aham... E o Flamengo tá triste... Seguir os bots... Aí aqui pessoal... Olha Gomes... Eu fui que mais dei dano... É... Na partida... Eu vi... Eu vi que tinha... Esse aqui deu mais reparo... Esse aqui ficou mais posse da bomba... E esse aqui controle causado... Eu não sei o que que é esse controle causado... É... Eu passei pro level 2... Com o personagem... Galera... Uma coisa interessante aqui... Você tem a XP e tem o desempenho, né... Mas você tem a fama também, ó... É... Tens a fama e tens o level dos campeões... É... Mas... É isso galera... Esse é o jogo... Metal... Como é? Heavy Metal Machine... Galera... Um projeto aí... Brasileiro... Os caras... O gráfico tá bem legal... A trilha sonora... Sensacional... Né Gomes... Muito bom... A jogabilidade galera... Que é diferente daquilo que a gente tá acostumado... É... Eu não posso nem falar que é ruim... Ou que é boa... Treinada... É... Uma bela treinada... Isso umas horinhas... Isso vai... Mas é isso galera... A gente vai treinar um pouquinho... Né Gomes... É... A gente tem que treinar muito... E aí quem sabe a gente traz mais jogos aí... Desse... Mais jogatinas desse jogo... Né Gomes... Uhum... Não é mesmo? É isso mesmo... Então... É isso pessoal... Aí na descrição... Vai tá o link lá do site do pessoal... Tá... Então quem quiser se inscrever lá... Pra pegar uma aqui... E pedir né... Uma aqui... É porque tem que requisitar uma aqui... Né Gomes... Sim sim... E aí eles entram no contato... Mandam por e-mail... E você ativa aqui... Na Steam... Beleza? Então... É isso... Mais uma coisa Gomes... Não esquecemos de falar? É isso né? É isso mesmo... Yeah... Então... Galera... É... É a jogatina da madrugada... É a jogatina da madrugada... Tá bem de tarde... Bem... Bem tarde agora galera... Mas é isso pessoal... Espero que vocês tenham gostado do jogo aí... É... Espero que tenham curtido... A trilha sonora... Eu tô apaixonado com essa trilha sonora... É... Por acaso... Eu adorei a música... Mas... É... Então é isso pessoal... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui... Não se esqueçam de passar no canal de todos os guerreiros... O grupo de youtubers aí... Que eu faço parte... Galera... Muito massa... E... É isso... Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui galera... Um forte abraço... E até o próximo vídeo... Valeu... Valeu... Fui... Vamos... Vamos... Tchau... 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 Tchau...